Quem disse que você não pode ter uma cascata na sua piscina? Claro que pode, na Solazer pode, não pode? Claro que pode, inclusive essa cascata não tem quem não queira. Todo mundo chega aqui e fala, ah, eu quero uma cascata igual essa. Quero uma piscina com cascata. Piscina com cascata e Solazer, 17 anos de mercado, é bom que se diga isso, né? É 17 anos de mercado, o importante também é que é a maior loja de piscinas do Brasil. Piscinas de vinil. Então é tecnologia, é know-how, é experiência, é um nome a zelar, e isso é muito importante. E claro, depois de tudo isso, claro que você tem que ter um bom preço na sua piscina. Então você pode ver, eles fazem a piscina com a cascata, fazem com... A nossa experiência é fazer a piscina prontinha, como está aqui, com cascata, com pedra mineira em volta, com banquinho, com skimmer, com os holofotes internos na piscina, que é lindo, fica linda. Olha, faz o seguinte, dá uma passadinha e escolhe do jeito que você quer a sua piscina, dependendo do tamanho que você tem, dá para fazer um projeto muito legal. Uma coisa muito interessante é que tem a borda, o vinil, é um mais bonito que o outro, tem várias estampas, várias decorações, para você ver e preços muito especiais. Muito especiais, inclusive a hora de fazer piscina é agora, aqui no inverno, para quando chegar no verão é só lazer mesmo, é só pensar e mergulhar. Então, vou dar exemplo de preço numa piscina 3x7. Isso, 3x7, ela está saindo 6 pagamentos de R$ 650,00 ou R$ 3,600 a vista. E aí você aproveita e já compra a sua piscina e vem conhecer o trocador de calor Cibrapi, 12 meses. Isso, é um lançamento, trocador de calor Cibrapi, então a piscina quentinha, gostosa, pronta para usar, 12 meses no ano. Rodovia Fernão Dias. Quilômetro 45, Iantibai, o telefone é 4412-9388. Vem correndo para cá, sua cascata, sua piscina, só lazer. É na só lazer.